Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Dragon Block Guerra. Sim, estamos vendo mais um episódio de Dragon Block Guerra. E todo mundo já começou o vídeo, deixe seu like, se não me motiva, tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos, meio-dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite. E rapaziada, no último episódio a gente conseguiu derrotar o Enemafu. Muita gente ficou brava, muita gente deu rage pelo fato da estratégia que eu tive, de comer cap, de dar uma fugida, etc. Rapaziada, tava mais fraco, algumas pessoas comentaram que eu não tinha nem ativado o Super Saiyajin 2, que eu tava de Super Saiyajin 1 contra o Super Saiyajin 3 e consegui matar. Então foi mérito meu, eu não roubei, não dei corte, não teve nada e eu consegui matar o Enemafu e vocês que ficaram bravos, eu fico triste com uma notícia dessas, só lamento porque essa aí eu ganhei, beleza? Mas enfim, rapaziada, estamos aqui em mais um episódio e vamos tá começando, mano. Tem poucas pessoas no servidor hoje, acho que só 4, pelo fato de a gente tá gravando mais tarde porque a gravação atrasou, já é 3 horas da manhã. Então se eu não estiver falando muito alto é isso, já vou começar abrindo minhas Lucky Block. Eu fui pra um lugar meio longe porque provavelmente, galera, o Ine vai querer me matar, tá ligado? O Ine vai querer me derrotar. E vocês também comentaram uma estratégia que eu usei um pouquinho antes de começar a gravação, só que eu usei pra lá, galera. Qual a estratégia é? Cavar um buraco no chão e, tipo, spamar muito, tipo, mais muita sombra, tá ligado? Que ela dá muito XP. E eu também refiz as missões. Algumas galerinhas comentaram que o Ine tem algumas capes, que ele guardou capes, então, tipo, eu acho que ele não tem mais do que 4 capes, sendo bem sincero. Acho que 4 é o limite que ele deve ter, ou 5 chutando alto, porque ele também não iria perder daquela forma. Mas enfim, rapaziada, tá, vamos tá fazendo aqui já as missões, velho, porque eu quero tá upando hoje, mano. Tipo, um level mais alto que eu conseguir, eu quero tá fazendo, tá ligado? Então, beleza, galera. Quanto, tipo, maior de level... Ah, e a Adam atualizou, tá, galera? A Adam atualizou. Agora tem instinto superior, tem várias coisas muito da hora, e eu sei tá usando instinto superior. Então, eu tô um passo à frente, porque a galera não sabe tá usando. Cara, como o Ine vai pra cima de mim, velho, eu acho, sendo bem sincero, eu acho que o Ine vai focar tudo em força. Porque ele deve tá muito bravo, vocês comentaram que ele tá muito bravo. E eu acho que o Ine vai colocar tudo em força. Então, eu vou colocar algumas coisas na vida, tá ligado? E o resto eu vou tá colocando na força. Então, tipo, eu quero ter força e também quero ter vida, pra conseguir tá batendo de frente com o Ine. Eu acho que Ki não vai ser o necessário. Falando isso, cheguei no level 20. Ki não vai ser necessário. Então, bem safe, rapaziada. Bem safe mesmo. Tá, agora é pra derrotar o Vegeta. Como eu já tô bem forte, então... Nossa, eu tô dando 200 de dano no Vegeta, cara. Tipo, eu dou 200 de dano no Vegeta, rapaziada. Sabe o que é dar 200 de dano no Vegeta? É o dano que eu dou nele, velho. Tá, eu vou tá opondo mais minha vida. Mano, é, eu dou muito dano, rapaziada. Eu dou muito dano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou upar minha vida, galera. Eu vou upar, tipo, muita minha vida, atributos aqui. Coloco em Coen bastante. Mano, você tá de tiração, né? Mano, eu vou colocar muito em Coen. Você não tem noção, galera. Beleza, quanto tá o Coen? Véi, 50 de Coen. Beleza. Agora eu coloco todos os meus atributos em STR. Deixa eu ver agora. 68 de STR, galera. Beleza, eu vou continuar assim, que eu acho que assim as coisas vai dar bom, rapaziada. Eu não sei quanto de... Sai daqui, véi. Eu não sei quanto de vida eu vou ter, rapaziada, agora. Porém, eu acho que eu vou ter muita vida, tá ligado? Tipo, muita. Eu tô quase batendo mil vidas sem ter transformado. Mil de vida. Então, eu acho que eu vou ter muita vida. Beleza, mate novas saudades do Freeza, galera. Tá, espero que essa missão faça passar de nível, rapaziada. Espero muito que eu faça passar de nível. Cara, o cara tá chegando no nível 22 hoje, mano. Se eu chegar no nível 22, eu fico muito feliz, véi. Tá, mata esse doido aqui. Vai, por favor, véi. Nível 22 hoje, rapaziada. Só nível 22, véi. É a única coisa que eu peço. Porque o nível 22, eu libero o Super Saiyan 4, véi. Então, eu vou estar muito forte, véi. Vamos lá. Beleza. É, eu cheguei no nível 21. Nice, velho. Nível 21. Mate os árboles, tá? Então, eu tenho um pouco de esperança. Eu tô com um pouco de esperança, rapaziada. Ele se transformou. Tenho um pouquinho de esperança. Beleza. Vai, vai, vai. Cai fora. Cai fora. Nice. Consegui. Mano, eu vou estar comendo essas carnes aqui, tá ligado, rapaziada? Não, agora não precisa, véi. Agora não precisa. Beleza. Tô com 700 de vida. Missões. Especiais Gnis já. Nossa, força especial Gnil, galera. Força especial Gnil. Nossa, mano. Beleza. Vamos. Nossa, falta 7 mil, mano. É, galera. Falta 7 mil, véi. É uma correria, galera. É uma corridinha. Beleza? É uma corridinha, mano. Sendo bem sincero, é uma corridinha. Missões. Ah, já no Frieza, cara. Espero que assim, na forma base, eu consiga derrotar o Frieza. Eu dou 200 de dano nele. Não, eu dou muito dano, na real, no Frieza. Não é 200 de dano, não. Eu dou muito dano no Frieza. Cara, eu vou estar me transformando no falso saiyajin, tá ligado? Beleza. Falso super saiyajin. Acho que assim é a melhor coisa que eu posso estar enfrentando o Frieza, mano. E eu vou estar batendo na mão, tá, galera? Dá pra estar pegando mais XP, mano. Porque quanto mais hit eu dou, mais XP eu vou pegando, tá ligado? Então, Frieza, você vai ir pra vala. Tá, eu acho que pra matar o Frieza, tem que ser sim o super saiyajin 1, tá ligado? Acho que o falso saiyajin não vai. Super saiyajin 1. Vamos, vamos, vamos. Beleza, super saiyajin 1, rapaziada. Super saiyajin 1. Vamos, Frieza. Vai, Frieza, por favor. Me dê level 22, Frieza. A única coisa que eu te peço. Me dê level 22, Frieza. Mano, eu vou ter que... É, ele já chegou aqui nessa forma. Beleza. Nossa, Frieza, ele bate forte, galera. Frieza bate forte, mano. Mas acho que eu não vou pegar com o Frieza, não. Vou ter que fazer o esquema da sombra. Fazer o esquema da sombra. Sai fora, Frieza. Boa. O que? Peguei. Peguei level 22. Peguei level 22. Caraca, que mentira, galera. Mano, qual o esquema da sombra que eu tava fazendo, galera? É esse daqui, ó. Vou ensinar aqui pra vocês o esquema da sombra, rapaziada. O esquema da sombra é esse, ó. Se nega. Beleza. Ó, vou ensinar o esquema da sombra, galera. Vamos tá ensinando o esquema da sombra. Você pega aqui sombra, treino. Beleza. Sombra, treino. Aqui, ó. Beleza. Já tem aqui algumas sombras treinos, não tem? Putz, eu vou morrer pra sombra, véi. Por que a sombra tá me dando tudo isso de dano? Tá. Não era pra sombra dar tudo isso de dano. Mas, enfim. É só spawnar essas sombras aqui e ficar batendo com a espada, treino, né? Nossa, mas essas sombras tão muito mais fortes, galera. É que a Adam atualizou. Acho que a sombra ficou mais forte. Eu não sei o motivo. Nossa, a sombra ficou mais forte, galera. Beleza. Derrotei a sombra. Mas o esquema é esse, treino, né? Nossa, eu tô com muito TP, rapaziada. Tô com, mano, muito, muito, muito TP. Vou colocar muito aqui na vida. Beleza, minha vida. Mano, minha vida tá muita. Nossa, cara. A vida tá... Mano, 70 de vida, galera. 70 de vida. Mano, o bagulho é muito. Vamos lá. Atributos e força. Ah, eu tenho que colocar força, galera. Colocar mais atributos na força. Mano, eu vou cortar com menos daqui, galera. Tá ligado? PP on. Beleza. PP on. Eu espero que o zeneiro esteja tão forte. Bom. Vou botar o planto tudo em força, galera. Atributos. Vamos ver. Força 78. Mano, se eu colocar força 100, galera. Vamos ver. Força 98. Mano, força 98, galera. 98 de força. Sabe qual vai ser o esquema? Eu já usar o meu super saiyan mais forte, que é o 4. Nossa. Quanto é o deus, galera? Deixa eu ver quanto é o deus. 28. Nossa. Talvez se eu ficar farmando no próximo episódio eu consigo, galera. Sombra do treino. Cadê? Beleza. Vamos lá, sombra. Ah, sombra vai ficando mais forte conforme eu tô forte, galera. Tá, então pode crer, então. Acho que por que essa sombra não me deu TP? Ela deu pouco. A sombra dá mais de 100 de TP, velho. A sombra me deu pouco. Ah, sombra aí você tá de sacanagem. Você só me dá só isso de TP. Você me dá mais do que 100 de TP? Olha, ela não... Vamos ver. Olha, ela não tá dando TP? Ah, galera. Então eu vou deixar de matar sombra, mano. Sombra abocou. A sombra dava mais do que 100 de TP, rapaziada. Tem que tomar cuidado, né? Hoje eu já não tenho tanta maçã... Hoje eu já não tenho maçã que nem eu tinha ontem, mano. Mano, ele vai vir bolado pra cima de mim. Mabonado. Como atualizou o Minecraft, agora ela tá na 1.18.1. Resetou o mapa. Porque chegou bioma novo. Vou esperar ela sair. É área safe, Bruna. Ela não vai tomar dano. Ela não toma dano, viu? O Eni tá lindo. Quero ver como o Eni tá. Olha atrás de você. Também tá dispersadinho, igual eu. Beleza. Ele tá chegando. Já levei ele. Não, já levei ela. Ele tá com 3 mil de vida. Beleza. 3 mil... Mano, olha o dano desse maluco. Nossa. É, olha o dano desse maluco. Galera, que farm é esse que dá um dano desse? Que farm é esse? Que farm é esse, tá ligado? Tá bom, viu? Que farm é esse que dá um dano desse? Vou nem falar nada, rapaziada. Depois eu... Depois eu que sou suspeito na... Na parada. Mano, que farm... Mano, nunca, mano. O cara tá com 3 mil de vida, rapaziada. O maluco tem 3 mil de vida. Peguei a nova voadora. Tudo isso que eu queria, só. 3 mil de vida. Beleza. 3 mil de vida, galera. E tudo isso de dano. Eu não tenho nada pra me defender. Beleza. Mano, é mentira, rapaziada. É mentira. Mano, quanto tem... Quanto tu tem... STR? Tá bom. Não, não... Mano, mano. Não vou falar nada, rapaziada. Real. Real, mas tô jogando no honesto, hein? Ai, ai, mano. O cara... O cara... Não, o cara pôde... Mano, mentira. Não é possível. Não é possível. Não é possível. 3 mil de vida, galera. Mano, só se ele for o deus do farm. Só se ele for... Um deus do farm. Só se ele for o deus do farm, rapaziada. Não, não. É surreal. É mentira. Não, não. Mano. Galera. Quem manja da Adam sabe. Não, 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 não. É surreal. É surreal. Surreal, rapaziada. Não. Papo. Divisão, divisão. Ah, dá pra me fazer de novo as missões, né, velho? Dá pra me fazer de novo as missões, mano. Então, tá bem safe. Galera. Beleza, viu? Quem conhece a Adam sabe o que eu tô falando, mano. Quem conhece a Adam sabe o que eu tô falando. Quem conhece a Adam sabe o que eu tô falando, rapaziada. Mas sabem bem. Sabem muito bem. Ai, ai, viu, rapaziada. Quem conhece a Adam sabe muito bem o que eu tô falando. Muito, muito bem. Mas sabe demais. Tá ligado? Mano. Rapaziada. O cara. Me dava mil de dano. Três mil de vida. Com a mesma força. Com a mesma, ó. Com o mesmo modo que eu. Não é nem choro, rapaziada. Tá? Isso daí eu só tô falando que é esquisito, mano. Só tô falando que é esquisito. Eu acho surreal. Ó, eu tenho mil e seiscentos de vida. Mil e seiscentos de vida. O cara. Não. O cara tá com... Um três mil e dano, tipo... Muito dano, rapaziada. Muito, muito dano. Pra mim isso daí é surreal, tá ligado? É surreal. Mas enfim, rapaziada. Eu não vou tá falando muita coisa não. Sabe o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá farmando. Que eu ganho mais, tá ligado? Eu já levo... Se eu mato, eu levo hate. Se eu morrer, eu levo hate. Se eu falo, eu levo hate. Então, só tá... Só tá farmando aqui, mano. Mas, mano... Galera... Quem conhece a Adam sabe o que eu tô falando, mano. De verdade. Mano... Três mil de vida. Três mil de vida. E dando aquilo de dano. Dando aquilo de dano. Beleza. Só acho algo muito estranho, tá, rapaziada? Não é por nada não. Aí vocês acham o que vocês quiserem, mano. Minha opinião. Eu acho, tipo, muito estranho, velho. Três mil de vida. Bom, rapaziada. Eu já dei uma boa farmada. Tipo, uma farmada boa. Já tô no level 29. Tô com alguns TP, UP, algumas coisas. Beleza? Eu achei três esferas do dragão. E o que eu vou tá tentando fazer no próximo episódio? No próximo episódio, eu vou tá tentando pegar o Super Saiyan God. E do God ir pro Blue. Beleza? Porque você só consegue ativar o Blue depois que você tiver o God. Beleza? Então, eu vou ter que invocar o Shailong. E vou ter que conseguir o Super Saiyan God. Eu já tenho três esferas do dragão, galera. E agora eu vou precisar de mais quatro. Porém, eu vou tá conseguindo fazer. E eu vou tá me vingando do Enem. Vocês acham que eu consigo fazer isso? Comentem aí o que vocês acham. Porque o próximo episódio vai pegar muito fogo. E eu conto com todos vocês, demorou? Forte abraço. Até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí